Beleza, galera? Vamos resolver mais uma questãozinha? x² é igual a 333² mais 444² mais 555². Como é que nós podemos resolver? Vamos lá, vamos começar. Vou repetir aqui, x² é igual, o que eu vou fazer aqui agora? 333, não é meu? Vou dizer que 3 vezes 111². 333² mais a mesma ideia aqui, quem é o 444? 4 vezes 111. Também ao quadrado. A mesma ideia aqui, quem é o 555? 5. Vezes 111. Repare que o 111 aparece nas três vezes aqui. Aqui, aqui e aqui. Vamos prosseguir. Agora aqui nós vamos utilizar uma das propriedades da potência. Nós temos uma potência aqui, o expoente é 2. O que nós podemos fazer aqui? Utilizando a propriedade da potência. Vamos colocar 3 elevado a 2 e 11 elevado a 2. 3 elevado a 2 vezes 111. Eu não é que eu falei 11 é 111. 111 elevado a 2. Mais, aqui é tudo propriedade da potência. Porque tem essa multiplicação aqui, 3 vezes 111. Aqui também, 4 vezes 111. A mesma ideia aqui, está multiplicando esses dois números. 4 vezes 111. Aqui, 3 vezes 111. Aí vai ficar 4 ao quadrado. Vezes 111 também ao quadrado. Mais, a mesma ideia aqui. Como aqui está multiplicando, o sinal de multiplicação, 5 vezes 111, eu posso fazer a mesma coisa aqui. 5 elevado a 2, 111 elevado a 2. 5 elevado a 2 vezes 111 também elevado a 2. Só que o que eu vou fazer aqui agora? X ao quadrado. Eu vou elevar aqui, 3 elevado a 2 é igual a 9. O 111 eu não vou elevar a 2 não, porque vai dar um número muito grande e não precisa. Depois você vai ver no final que não precisa fazer isso agora. O 111, vou continuar ao quadrado. Mais, 4 ao quadrado, 16. Vezes 111. Ao quadrado. Mais, 4 vezes 4, 16. 5 vezes 2, 25. 5 vezes 5. 5 vezes 2, não. 5 elevado a 2. 5 vezes 5, 25. Vezes 111 elevado a 2. Vamos prosseguir aqui. X ao quadrado, ó. É igual, ó. Repara aqui que o 111 ao quadrado, ele aparece aqui, aqui e aqui na soma. Não aparece na soma as 3 vezes. Então, o que que eu posso fazer isso aqui, ó? Pra simplificar, eu posso pegar o... Como é soma, ó. O 9, o 16 e o 25 somar, ó. E repetir o 111 ao quadrado. Porque tem essa soma aqui. Eu posso fazer isso aqui, ó. 9 mais 16, 25. 25 mais 25, 50. 50 vezes 111 ao quadrado, ó. Repetindo aqui. Nós temos uma soma aqui, ó. E o 111 ao quadrado se repete pelas 3, ó. Aqui, aqui e aqui. Então, posso somar esses números aqui que tá sendo multiplicado por 111 ao quadrado, ó. 111 ao quadrado, que é o 9, 16 e o 25, ó. Deu 50. 9 mais 16, 25. 25, 25, 25, 50. Agora aqui, vamos aqui, ó. X ao quadrado, ó. É igual... E o 50? Eu posso fazer aqui, ó. 2 vezes 25, não posso? Vezes 111 ao quadrado. Vou ter que dar espaço aqui. Então, aqui, ó. X ao quadrado, ó. É igual a 2. Quem é o 25? O 25 não é 5 ao quadrado? Eu posso botar aqui, ó. 5 ao quadrado. Vezes 111 ao quadrado. O X, ó. Ele é raiz quadrada, ó. De 2, né? X ao quadrado, né? Então, aqui tem uma potência. Vou passar por um radical. X ao quadrado. X ao quadrado é igual a 5 vezes 5 ao quadrado, vezes 111 ao quadrado. X é igual a raiz quadrada de 2 vezes... 5 ao quadrado, vezes... 111 ao quadrado. Este é o valor de X. Tem que arrumar um espacinho aqui. Subentende aqui, que é um 2zinho aqui. Não subentende? Tem um 2zinho aqui, ó. Subentende? Tem um 2zinho aqui, ó. Subentende? Tem um 2zinho aqui no índice, né? Então, o que nós podemos fazer aqui, ó? Subo. Subo. Subo para apagar uma parte aqui. Tem que apagar uma parte, senão não vai dar espaço. Vou apagar aqui, ó. Uma parte aqui que já foi. Subentende? 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 Então, aqui. Eu vou passar isso aqui para aqui. Essa parte aqui eu vou passar aqui para cima. Subentende? O que às vezes está meio ruimzinho. Vou trocá-los. Então, vou passar aqui para cima. X, ó. É igual a raiz quadrada Passar aqui para cima Como eu falei Aqui o subentente tem um 2 aqui Então aqui vai ficar igual aqui Olha só Que é igual Esse 5 aqui Esse 2 aqui Eu posso cortar com esse 2 aqui Aí já o 5 para fora da raiz quadrada A mesma ideia aqui Eu posso cortar esse 2 aqui Desses expoentes com esse 2 aqui do índice Quem não entendeu é só falar E jogar o 111 para fora da raiz quadrada Vezes Tem que dar uma apagada aqui para dar espaço Então ficou aqui assim, ó O valor de x, ou seja Ainda dá para melhorar X é igual a 5 vezes 111 555 Raiz quadrada de 2 Então essa conta todinha aqui Então essa conta todinha aqui O valor de x, ó Nessa conta aqui toda Vamos ver se eu consigo fazer com vermelho aqui O valor de x² é igual a 333² mais 444² mais 555² A mesma coisa que é 155 vezes raiz quadrada de 2 O 2 aqui não pode sair porque ele está sendo elevado a 2 A raiz quadrada Beleza, galera? Um forte abraço Fui Tchau 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 Tchau